Hoje eu pensei em escrever uma música pra você Pra te mostrar quando você chegar aqui Pra ouvir embaixo do cobertor tomando um chocolate Quente Hoje eu arrumei o quarto e aparei a barba pra te receber Fiz feira, pus a linha na lareira, despresei a engomadeira pra te receber Preparei um abraço pra você chamar de casa Casa comigo Two hands over the skies and the shape of all the clouds I see a dragon fly in our garden and it flies and flies And over its wings the sound of the deep sea can find me And sink me right into your eyes Ah, eu pensei E sei os pássaros que cantam Quando você passa através do jardim Molhada pela chuva E se abre em riso pra mim Pra mim Hoje eu pensei em escrever uma música pra você Mais uma música pra você Que depois você tá com a menina E você enfrenta as escrituras Obrigado.